MÚSICA MÚSICA No vi por estas montañas donde nace el sol donde la Pachamama me da su bendición hermosa creación donde nace atrae al cobrir de amor y en las noches de estrellas ilumina el mundo cuando piense amor mÚSICA Com o coração Com o coração Eu vivo em as montanhas Com o ascensor Onde a Pachamama Me dá sua bendição De hermosa creación Onde o ar me atrae Arcolíris de amor E nas noites estrelas Ilumina a túnel Cuanto pienso amor Eu te amo Con el alma Eu te amo Con pasão Con o coração Con o coração Con o coração E nas noites estrelas 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 Porque você vai lá, cantarei, bailarei, porque tu és o meu amor Cantarei, bailarei, porque tu és o meu amor Móquita, mulher, hermosa mulher Só tuha se sente, o amor é sempre o amor Eres como o sol, porque me dá calor Eres como o sol, por tentei amado Por estilos e justificada, eres descansos corral Eres riquei, que nascidas, por tentei, cantarei, bailarei, porque tu és o meu amor Cantarei, bailarei, porque tu és o meu amor Eres riquei, bailarei, 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 bail Nossos filhos crescerão e os escassos morrerão Na terra em que nascemos Porque eu cantarei, bailarei Porque tu és mi gente Nossos filhos crescerão e os escassos morrerão Nossos filhos crescerão e os escassos morrerão